Extraído de uma fruta tropical encontrada em todo o país, o óleo de coco é cada vez mais conhecido pelos brasileiros. Em pratos salgados, ervas e temperos ajudam a disfarçar o gosto marcante do coco. Nas receitas doces, é o inverso, ele ajuda a realçar o sabor. Mas na culinária, a principal regra é o equilíbrio. A chefe Malu Lobo não gosta de fazer cozimentos longos usando óleo. O objetivo, não perder suas propriedades nutricionais. Tento preparar assim, panela fria, coloco o óleo de coco, entendeu? E eu vou aquecendo ele aos poucos e já coloco a cebola, o alho, enfim, o que eu vou preparar, tá? Eu não gosto de fazer aquele superaquecimento do óleo. Por quê? Porque ele vai perder propriedade, sim. Nos alimentos, cabem as gorduras, o papel de dar sabor, estrutura e aquela textura mais cremosa. Mas é preciso saber usá-las. Presentes nos óleos vegetais mais tradicionais e na margarina, as gorduras poliinsaturadas, se consumidas em excesso, são as que podem levar à obesidade e às doenças cardiovasculares. Já as monoinsaturadas, que estão no óleo de coco, são as únicas que a ciência ainda não comprovou impactos negativos para a saúde. É o que explica o nutrólogo Roberto Navarro. Além da rápida absorção pelo organismo, ele destaca também a presença do ácido láurico, que estimula o bom colesterol. Quando ele chega no estômago e sofre a ação do ácido clorídrico, que é muito ácido, ele se transforma numa outra substância chamada monolaurina. Essa substância, ela tem efeito bactericida, ela consegue diminuir, matar bactérias ruins na nossa microbiota. Tem efeito viricida também, ele controla o crescimento de vírus, ele tem efeito de matar alguns vírus. E tem o efeito de diminuir o crescimento de um fungo chamado candida albicans, que é um tipo de fungo que coloniza às vezes o nosso intestino. Então ele tem efeito antifúngico, antiviral e antibacteriano. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Na hora de comprar, é bom verificar se o óleo foi extraído a frio. É importante também consumi-lo com moderação. De uma forma geral, uma colher de sopa ao dia é o recomendado para o uso do alimento. Você vai fazendo substituições dentro de uma receita, buscando uma maior saudabilidade. Não que esteja errado usar manteiga, mas que hoje as pessoas já têm um consumo muito alto de gordura saturada. Então nós vamos fazer uma troca por uma gordura de uma fonte melhor, uma gordura mais inteligente. Uma das receitas da Malu com óleo de coco é a maionese de abacate vegana. Uma maionese geralmente é feita com ovo e com óleo refinado. Então a gente está trocando isso. Eu estou buscando uma base cremosa do abacate, trazendo uma emulsão com óleo de coco.